e tentam traduzir. Eles acham, ou então tentam escrever de português para inglês. Eles acham que estão escrevendo em inglês, mas na verdade não estão nem traduzindo, nem escrevendo em inglês, porque eles não dominam a língua. Isso acontecia muito com os apóstolos. Eles não dominavam o hebreu. Bom, para terminar, eu acho que não tenho mais nada a falar, não. Era só isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Seu microfone está fechado agora, Antônio. Vamos lá. Ok. Lorinaldo, eu sou muito grato por sua colocação, porque, veja bem, um dos elementos fundamentais para que nós construamos conhecimento e você sabe muito bem disso, é que nós tenhamos justamente a antítese da nossa tese. Aliás, você falou quando falou sobre dialética. É muito importante, muito importante em conversas como a nossa que haja o contraponto. Esse contraponto que você, de forma muito grandiosa, está colocando, que é justamente nos levando, a todos nós do grupo, a pensar ou repensar as questões que estão sendo colocadas. Então, a sua participação, Lorinaldo, eu considero uma participação assim, riquíssima, na medida que você nos chama a atenção para esse lado, digamos, objetivo, vamos tratar, embora que nós consideramos outras questões também objetivas, mas você, de forma muito objetiva, com a sua mentalidade, com o seu nível de conhecimento que você tem, esse grandioso conhecimento, você nos chama para esse lado de reflexão. E eu penso, e eu entendo, que o verdadeiro conhecimento é este que vem justamente do confronto, digamos assim, da tese e da antítese que vai gerar uma síntese. você não imagina o quanto suas colocações, acho que não só na minha mente, mas na mente de todos os participantes, o quanto suas colocações são importantes para nos fazer refletir sobre até onde realmente isso que você colocou está ou não em consonância com aquilo que foi colocado por outras pessoas e por mim que falei por mais tempo, para que, a partir dessa junção de informações e desse confronto de informações, as pessoas cheguem a uma nova conclusão, realmente a uma síntese daquilo que a gente considera como verdadeiro conhecimento. Naturalmente, cada pessoa fala de acordo com o seu nível de vivência, de acordo com as suas experiências no cotidiano, na verdade, e justamente, infelizmente, eu diria que graças a esse grupo que está aqui, nós podemos, e agora, agora eu sinto, eu que comecei a primeira vez que participei foi na semana que passou, não é? Até estava ouvindo minha filha dizer que tinha caído de paraquedas, na verdade, eu fui convidado por Mitz para fazer parte e até acho que o grupo foi um pouquinho apressado, eu chego e me convidaram para conversar um pouco mais na reunião seguinte, porque eu entendo que esse grupo ele é muito rico, pelo que eu já ouvi e sei, o grupo é muito rico, e imagina, ô, Lorinaldo, eu que sou um carenizeiro, que estou aqui também preocupado principalmente com o ser humano, com a questão da seca e tudo isso que você me colocava, eu fiquei de olho em você desde o início, sabe, por conta das suas colocações relacionadas à água, relacionadas a esses projetos, você agora falou sobre Israel, nós temos inclusive uma pessoa que eu convidei aqui para o grupo que esteve recentemente em Israel aqui, uma pessoa da nossa cidade, o professor Ezequiel Sostras, que também comunga muito com esse ponto, seu ponto de vista, e eu imagino que seria ótimo um diálogo, um debate, quem sabe daqui a algumas semanas a gente falarmos ainda sobre essas questões, porque são questões que interessam diretamente ao ser humano, é verdade que a gente não pode descuidar, nós temos que olhar, e aí é onde está a grande questão, nós somos seres físicos, biológicos, mas somos também seres psicológicos, e somos espirituais, a realidade da vida demonstra esse lado que nós chamamos de espiritual, esse alto nível vibracional que está no ser humano, na mente humana, que revela vibrações muito mais profundas, muito mais sutis do que a simples vibração material, então, a riqueza deste grupo, a grandeza deste grupo, está justamente em termos, essas pessoas que têm uma tendência, vamos usar o termo comum, essa tendência mais espiritualista, mas também a tendência mais racionalista ou mais materialista, não sei se o termo aleatório seria por aí, porque é desse confronto, no bom sentido, das ideias que nós iremos nos enriquecendo, quer dizer, e não é à toa que Lorinaldo Bezerra da Nóbrega, família que eu gosto de estudar, porque eu sou apaixonadíssimo por genealogia e a família Bezerra, a família Nóbrega, a Bezerra, essa tem uma aproximação conosco, quando eu falo nos avós, decavós, etc, etc, eu falo com muito entusiasmo, vocês devem ter notado isso quando eu me referi aos nossos decavós, porque eu tenho, por exemplo, um estudo de genealogia que está ligado, inclusive, ao estudo da reencarnação, que parece não ter nada a ver, mas para mim tem tudo, e eu consegui fazer uma genealogia, por exemplo, dos nossos atuais até a quatro mil anos antes de Cristo, eu sei, por exemplo, o nome do meu quinquagésimo avô, do meu, sabe, um por um, pessoa por pessoa, quer dizer, uma genealogia raríssima, por quê? Porque eu entendo que sem esse acervo racional de informações, Lorinaldo, nós não iremos muito para frente, não, o mundo precisa de mentalidades como a sua, essa mentalidade preparada para o cotidiano, para enfrentar as durezas do cotidiano, mas, aí é onde está, nós precisamos inserir neste contexto, as informações de ordem espiritual, porque são elas que justamente complementam o entendimento a respeito do nosso destino. Então, meu querido irmão, eu sou muito grato, digo que eu acho que é essencial que em conversas como a nossa, essas pessoas no seu nível, no seu gabarito, possam colocar, contestar aquilo que é colocado para que a gente reflita, será que nós não estamos perdidos um pouquinho nos devaneios, nos sonhos, nas fantasias, que às vezes a espiritualidade nos induz, será que não é por aí? Então, eu digo isso até porque eu sou um espírito um tanto cético e tudo aquilo que eu afirmo só passo a afirmar depois de reiteradas observações, reiteradas análises para que a gente então tenha certeza de que está falando pelo menos o que no nosso nível a gente entende ser a realidade. eu quero dizer que estou muito feliz com suas colocações, eu gostaria que esse debate fosse, essa conversa fosse bem extensa, mas não, talvez, no outro momento, para que a gente aprofundasse, nós aprofundássemos as questões que você colocou tão bem, para que a gente possa realmente chegar a uma conclusão realmente sobre o destino, porque você realmente coloca de uma forma que eu compreendo e aceito, realmente o nosso destino é o resultado do nosso jeito de ser. O acaso não existe. Eu continuo afirmando isso, acaso não existe. Lorinaldo não foi à toa para Brasília fazer o seu curso lá, nem está aqui lutando por esses objetivos grandiosos em favor de uma comunidade, lutando inclusive contra adversidades políticas, como você enfrenta, não é à toa, é porque o seu papel na construção desse universo o seu destino é contribuir nesse momento para o bem-estar, para a grandeza de uma comunidade que precisa de água, que precisa de elementos materiais que tragam no mínimo a possibilidade de uma sobrevivência humanizada, sadia, feliz, porque esse é o papel inclusive dos engenheiros nesse grande contexto histórico e geográfico que nós estamos vivendo. Tá, meu irmão? Muito obrigado e estamos continuando disponíveis para as conversas, não estou encerrando a nossa conversa, estou colocando a abertura para que a gente continue. Muito obrigado por suas palavras e fica à disposição para manter, se possível, manter uma troca de ideias com aquele professor ligado ao semiárido para a gente discutir o problema do semiárido. Ótimo, muito bom. Inclusive as questões filosóficas e religiosas que permeiam o assunto. Agradeço, obrigado. Ok, Elton Rabelo, Ah, é teu colega, Julimar? Isso, é da escola de música. Pode deixar entrar. Então vamos receber agora o Julimar, boa noite, Julimar, que já levantou a mão. e a mão, que já levantou,